Oi gente, tudo bem? Então vamos lá, planejando o seu casamento. Você já tem a data, já tem o espaço, já agendaram a data com o espaço, talvez já tenha a igreja também, então a data e o espaço já estão lá, e agora acontecendo toda essa situação no país, o que a gente pode fazer, qual o nosso próximo passo? Nesse momento que o país está me vendo, gente, uma direção para vocês seria vocês começarem a fazerem orçamentos, e aí vai de todos os profissionais, vamos dizer, fotógrafos, DJs, se não está incluído lá no espaço, bar, orquestra, doces finos, convites, né? Então vai lá na hora que vocês pensarem no orçamento, porque através desse orçamento é que vocês vão sentir quanto vocês vão ter que investir no casamento de vocês. Então é o momento agora de vocês aproveitarem para passar muito e-mail, receber muito e-mail, e depois de receber esse e-mail, vocês fazerem um fio de telefonarem, a gente está com tempo para telefonar agora para as pessoas. É a gente ver a seriedade de cada profissional e a gente está ligando para cada um deles e está negociando os valores, negociando as datas, negociando o modo de pagar, negociando os pacotes, mas assim, comparando coisas iguais. O que está neste pacote? É igual este pacote? Compare coisas iguais. Procurem profissionais qualificados. Como? Uma assessora é capaz de te dar isso, vai te referenciar, vai entrar no mercado, ver qual é a qualificação desse profissional no mercado, se é um profissional que vai estar apto a te entregar esse material, né? Então uma assessora sempre vai estar para te ajudar nessa garantação do melhor profissional e nesse aval disso tudo. Então vocês, agora seria o momento de vocês começarem com o orçamento. Uma sugestão para vocês é começarem o orçamento com foto, filmagem. Dá para vocês entrarem nas redes sociais do fotógrafo, olharem o trabalho, namorarem isso tudo, né? E claro, fazerem o orçamento sim, mas na hora de um fechamento, de uma reserva de data, vocês terem esse cuidado para ver se esse profissional é exemplar, se ele é qualificado, se ele vai atender todas as expectativas, né? E se o preço dele, ele tem como negociar. Então é isso, né? Eu acredito que agora é um momento de muito orçamento. Peguem um profissional, por exemplo, fotografia. Vamos botar fotografia. E compare o que está no pacote desse fotógrafo A, do B e do C. Ah, esse aqui está semi-day, dia da noiva, duas fotos do... E esse está muito mais barato, mas não está tudo que está nesse. Então é o momento de vocês compararem as coisas, tá bom? Agora aí na sequência, o Jonathan Zottarelli e a Lu do Zottarelli Fotofit vão fazer um vídeo para vocês, para contar a situação que eles estão passando agora por lá também. E eles estão esperando vocês, noivinha. Façam orçamento com eles também, tá bom? Beijo, gente. Até já. Até mais. Oi, pessoal. Tudo bem? Somos da Zottarelli Fotofit, o Jonathan e o Luciano. Estamos cumprindo a quarentena em casa, esperando que passe essa tempestade logo. Achamos melhor fechar o escritório, esperar passar essa crise. E em questão dos nossos clientes, eles adiaram o mês de março e o mês de abril. Foi todo adiado os casamentos. E mês de maio ainda não. Ainda não mexeram em nada ainda. Estão conversando com a gente via WhatsApp. Alguns ainda acham que até o mês de maio retorna ao normal. Então, enquanto isso, nós estamos cumprindo a quarentena e assistindo tudo o que passa aí para saber como vai andar essa crise que estamos passando. Oi, pessoal. Então, como o Jonathan já disse, todos nós estamos em quarentena. Logo a gente vai estar voltando, né? Se todos cumprirem, logo estaremos de volta festejando, fazendo muitas festas e realizando muitos sonhos aí, tá? Espero que todos consigam cumprir essa quarentena em casa. A gente precisa também se cuidar, se resguardar, né? Principalmente com as crianças, as pessoas mais idosas. E a gente cumprindo, fazendo a nossa parte, logo estaremos de volta com certeza, tá? Estamos atendendo alguns clientes via WhatsApp. Por questão de adiamento e tudo mais, estamos dando todo esse suporte, tá? E também estamos com algumas reservas via WhatsApp, tá? A gente logo, logo estaremos de volta, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí